A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa frever, que nem caldeirão, fogueira, fogo, fogão. Deixa ferver o povo, bota lenha, faz a brasa, frevendo nas ladeiras, acende a praça que o frevo vai passar. Música 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 Dançar, pés no chão, na terra, que gera vida, acolhe a morte. Dançar como ofício, dançar como vício, dançar a grande criação dos deuses, a dança dos homens ao abismo do mundo. Dançar sim, dançar sempre, unir o corpo à mãe terra, sentir o pulsar da vida e mergulhar no próprio corpo e despertar o eterno prazer de dançar. Música 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 Música